. Bom pessoal, hoje a gente vai ver inserção, remoção e consulta em uma pilha dinâmica. Vamos começar com a inserção. Inserção em pilha é sempre no seu início ou no seu topo. Tem que considerar que a inserção pode estar sendo feita em uma pilha vazia. E tomar cuidado que, para não inserir elemento, tem pilha cheia. Essas são as considerações que a gente tem que ter. Considerado tudo isso, como é que eu vou implementar a inserção? Aqui no programa principal eu tenho um exemplo da chamada da função. A função insere pilha, vou retornar um código, ver se deu certo ou errado a inserção. Passa a pilha e os dados que serão inseridos dentro dela. A definição é o .h, então a função passa no ponteiro, no script aluno e retorna um código inteiro. Implementação não é no .c. A primeira coisa que eu tenho que verificar é se a pilha é igual a NULL. Se a pilha for igual a NULL, ocorreu problema na criação dela, então não tem pilha onde eu posso inserir um elemento. Então eu crio um novo elemento, no, então ponteiro no, vou alocar a memória para ele, certo? E verifico se deu certo a alocação, se deu erro, não consegui alocar espaço para esse novo elemento dentro da minha pilha. Passei por esse if, não entrei no return, então ok, consegui alocar a memória para o novo elemento. O que eu tenho que fazer? Vou copiar os dados do aluno para o campo de dados desse novo no. A inserção é sempre no início, no topo da pilha, então o novo elemento vai apontar para o topo da pilha. E o topo da pilha vai se tornar agora esse novo elemento. E eu retorno um porque deu certo a minha operação de inserção. Vamos ver como é que funciona isso aqui na prática. Então insere pilha, eu tenho o topo, quero inserir um novo elemento. O que eu vou fazer? Bom, esse nó recebe os dados que eu quero inserir. Beleza, está aqui colocado dentro do meu novo nó. O nó vai apontar para o topo da pilha. Quem era o topo da pilha? Ah, era esse elemento aqui. Então o novo nó aqui aponta para ele. Então está aqui. Por fim, o topo da pilha aponta para o novo nome. Ele passa a ser o novo nome. Então o topo aponta para o novo elemento. Simples a inserção. Bom, vamos ver a remoção. Cuidados, remoção na pilha é sempre no seu início também. Eu não posso remover se a pilha estiver vazia. Então essas são as considerações que eu tenho que ter antes de remover um elemento. Como é que eu vou implementar isso daqui? Então remove pilha. No meu programa principal eu faço uma pilha. Ele simplesmente me diz se deu certo ou errada a remoção. Não me retorna o elemento. Só remove da pilha. Implementação no ponto H. Então retorno um código inteiro e recebo como parâmetro apenas o meu ponteiro pilha. A implementação no arquivo ponto C. Começo verificando se minha pilha é igual a NULL. Se for retorno zero porque não tem pilha. Deu problema no processo de criação dela. Então não tem pilha para trabalhar. Ok. Segundo isso eu verifico se o topo da pilha é igual a NULL. Se o topo é igual a NULL eu tenho uma pilha vazia. Então pilha vazia retorna zero. Não tem como remover um elemento com uma pilha vazia. Deu erro de novo. Ok. Então eu tenho uma pilha válida e uma pilha com elementos. Eu crio um nó auxiliar aqui que recebe o topo da pilha. E ligo que o topo da pilha agora é o próximo elemento desse nó. E por fim libero esse elemento nó. Retorno um. Ok. Sucesso na minha operação de remoção. Vamos ver como funciona isso. Então eu tenho um topo. Eu quero remover um elemento nó. Então o nó passa a ser esse elemento aqui. Então é o elemento do topo. O nó vai receber o asterisco PI. Meu topo de pilha. O topo passa a apontar para o elemento seguinte ao nó. Então esse aqui é o nó. Então o topo aponta para quem nó estava apontando. Então aponta para esse elemento aqui. Por fim libero o nó. Não deixa eu desistir. Foi removido da minha pilha. Bem simples assim. Por fim consulta a uma pilha. Eu quero saber quem é o elemento que está no topo dessa pilha. Consulta sempre no início. É o topo da pilha. Tomar cuidado que não posso consultar uma pilha vazia. Então a remoção e consulta são bem parecidas. Então aqui no programa principal eu tenho uma função. que vai me tornar um código. Se deu certo ou errado a consulta. Eu passo a pilha e passo o endereço da estrutura dados que vai receber os dados do aluno que eu estou consultando. que está no topo da pilha. Então arquivo.h. Define a minha função. Retorno inteiro. Recebe por parâmetro um ponteiro pilha. E um ponteiro com struct aluno. Implementação no arquivo.c dela. Como vai ser? Verifico se a pilha existe e se o topo dela é vazio. Então se a pilha não existe. Retorno a zero. Deu erro. Não tem como acessar essa pilha. Se o topo é igual a null. Não tem elementos na pilha. Então como eu vou acessar o elemento do topo? Retorno a zero. Deu erro. Se tem 1.000 elementos. Só pegar o topo. Quem é o topo? Asterisco pi. A minha referência aqui. Ela vai receber o topo. O campo dados do topo. Eu tenho o topo. O topo está apontando com esse conjunto de dados aqui. Simplesmente atribui o campo dados. E a minha variável passada por referência. E retorno a 1. Porque o processo de consulta deu certo. Foi um sucesso nessa operação. Bom pessoal. Inserção e remoção. E consulta uma pilha dinâmica. Era isso que a gente tinha que ver. Até a próxima aula. Não deixe de acessar nosso site no final do vídeo. Até mais.